Já dá pra ver onde a saudade mais bateu E esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundo pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Viaja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar demais